Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, de novo, do canal Reserforense, este é o nosso CPC comentado. Se você gosta do canal, inscreva-se, curta o vídeo e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2,00 por mês no Apoia-se, ou ainda sendo membro, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito bem, lembrando sempre que não temos aqui um curso de Direito Processual, tá? A pretensão nunca foi essa, são apenas comentários práticos ao CPC. Então tá, a gente chega hoje na sessão que trata do ritinho simples, né, da produção antecipada de prova. Eu falo simples, pessoal, não quer dizer que ele é um rito ruim, muito pelo contrário, é um rito muito prático e muito útil, tá? Ele tem uma utilidade gigantesca, mas o rito é, deveras, muito simples. São três artigos, se não me engano, 381, 382 e 383. Vamos lê-los e comentá-los na medida do que for possível, agradável e útil. Então vamos lá, 381. A produção antecipada de prova será admitida nos casos em que? Então, em alguns casos, é possível a produção antecipada de prova. Quais sejam? Número 1. Haja fundado o receio, fundado o receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Ah, vai demolir um prédio. Daqui a uma semana, um terceiro vai demolir um dado prédio. E ali existe alguma coisa que eu quero provar contra uma outra pessoa. Então, o juiz defira rapidamente a produção antecipada de prova, porque eu tenho fundado o receio de que vai acabar sendo impossível a verificação de alguns fatos que envolvem aquele prédio na pendência da futura ação. Então, ok. Tudo bem que uma semana é muito pouco, mas digamos que seja daqui a um mês, né? Dá tempo de produzir um laudo pericial. Nos casos em que também, número 2, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar autocomposição. Eu vou grifar só autocomposição, tá? A ideia é, a prova vai fomentar autocomposição. Ou outro meio adequado de solução de conflito. Então, é assim, ó. Juiz, tem um laudo aqui que se for produzido no rito de produção antecipada de prova, é quase certo que a parte contrária, pelo histórico dela, vai celebrar um acordo comigo. Porque na administrativa ela me disse que eu não tenho prova e que se eu tivesse seria o caso. Então, eu quero produzir a prova para ela finalmente deferir o meu benefício, por exemplo. É possível, tá? E terceiro, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Isso é muito comum com um banco, né? Ah, eu quero explorar aqui um determinado contrato, alguma coisinha que caiu na minha conta e não entendi direito. Então, ó, eu quero justificar ou mesmo evitar, né? Às vezes eu vou entender o que aconteceu. Parágrafo primeiro. O arrolamento de bens observará o disposto nesta sessão, quando tiver por finalidade, apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Então, o arrolamento de bens, que é um ritinho, que depois a gente vai estudar também, observará o disposto na sessão da produção antecipada de prova, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Aqui, uma relevância prática muito pequena, muito menor. Parágrafo segundo. A produção antecipada de prova, aqui o código vai falar da competência, né? Então, é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou foro de domicílio do réu. Aqui é uma competência em razão do território, né? Então, ou onde a prova tenha de ser produzida ou foro de domicílio do réu. Um dos dois. Ou. Então, o réu mora em São Paulo, mas a prova vai ser produzida em Campinas. Pode ser no juízo de Campinas, pode ser no juízo de São Paulo. Não tem problema nenhum, tá? É um ou outro. Parágrafo terceiro. A produção antecipada de prova, isso é importantíssimo, ó. Não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Decorem isso. Não previne a competência. Só isso basta. Então, não é porque houve a produção antecipada de prova que aquele juiz onde se produziu a prova será prevento para eventual e futura ação. Eventual porque não é necessariamente, não necessariamente haverá ação, né? Mas se houver, distribui randomicamente, normalmente. Não vai ser por competência. Não é igual a produção cautelar, né? Ou melhor, não é como uma prova cautelar. Ou, no caso, uma tutela cautelar antecedente hoje em dia, né? Que embora, enfim, embora a emenda seja nos mesmos autos, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Não é a ideia do velho processo cautelar do CPC, né? Que aí era no mesmo juiz. Em regra, tá? Parágrafo 4º. Mas, enfim, não previne a competência. Parágrafo 4º. O juiz estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida contra a União, né? Em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Olha, eu posso estar equivocado, mas aqui nós temos uma... Não, não temos uma falha. Não temos falha. Eu estava pensando em sociedade de economia mista, né? Mas o artigo 109 da Constituição da República, no inciso 1º, de fato fala de empresa pública, né? E não de sociedade de economia mista. Senão seria um erro do parágrafo 4º. Mas o que a lei está falando é, olha, no local onde a prova será produzida, não existe vara federal? Então, a competência será do juiz estadual. Aqui a gente pode pensar o seguinte, imagina só, o local de produção de prova e também o foro de domicílio do réu, né? Por coincidência, em um dos dois locais tem vara federal. Nos dois locais tem de ser necessariamente na justiça estadual, né? Agora, se no foro de domicílio do réu tiver vara federal, nesse caso, se o autor optar pelo foro de domicílio do réu, necessariamente ele tem de observar, então, a competência da vara federal, se for o caso. É que aí ele vai considerar foro de domicílio do réu, sendo o réu a própria, ou melhor, sendo o réu a própria união, ou uma autarquia da união, enfim, deu pra entender, né? Então, na prática, o parágrafo 4º só entra mesmo no local onde a prova tenha de ser produzida e, de fato, onde a prova a ser produzida não tem uma vara federal, né? Aí não tem o que fazer. Porque o foro de domicílio do réu, nesse caso, necessariamente terá, eu não consigo pensar numa hipótese diferente, né? Necessariamente terá uma vara federal, enfim. Parágrafo 5º. Então, você também aplica a produção antecipada de prova, é isso que está falando, se aplica, a sua regra, a sua normatividade, o seu fluxo procedimental, a sua norma, se aplica a aquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção. Então, você também aplica a produção antecipada de prova, no caso daquele sujeito que tenha interesse, enfim, que pretenda justificar somente a existência de um fato ou de uma relação jurídica, num simples documento e sem caráter contencioso, num alíde, tá? Ele só quer fazer uma verificação, tá? É como se fosse uma jurisdição voluntária aqui, podemos dizer assim, bem forçosamente. O último de hoje, 382, acho que é o último, não, é o penúltimo, 382. Então, como que é uma petição da produção antecipada de prova? Na petição, o autor, no caso o requerente, apresentará as razões que justificam a necessidade da antecipação de prova. Por exemplo, juiz, eu invoco aqui o inciso segundo, eu acho que vai ter acordo, tá? Então, ele tem que explicar por que que ali cabe, afinal, a produção antecipada de prova. E, além disso, né, o autor tende a mencionar, né, e mencionará com precisão, com precisão, não pode ser muito abstrato, os fatos sobre os quais a prova há de recair. Eu quero produzir uma prova antecipada sobre o pilar de um determinado prédio, ponto, é isso. E isso porque há a situação do inciso 1, do inciso 2 ou do inciso 3, enfim, tá? Do 381, claro. Parágrafo 1º do 382. Então, o juiz determinará de ofício a requerimento da parte, de ofício também, tá, ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente o caráter contencioso. Então, o juiz sentiu que ali tem um terceiro interessado, ele determina, ele pode determinar oficiosamente a citação desse terceiro interessado. Então, por exemplo, imagine que a prova envolva um caso que, no futuro, se houver litígio, seja de um lidesconsórcio passivo, facultativo, tá? Só que aí não pode ter o caráter contencioso, né? Não pode ter caráter contencioso. Então, interessados na produção da prova e inexistir caráter contencioso. Aí pode, acaba sendo um elastecimento subjetivo, né, da demanda. Parágrafo 2º. O juiz não, isso é muito importante, o juiz não se pronunciará, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Então, o juiz não entra no mérito, ele só produz a prova, o juiz não discute mérito, tá? É bem, assim, é uma discussão bem, ele precisa tomar muito cuidado, né? Não é muito cuidado, ele não pode entrar no mérito. Então, fiz o laudo, ok, acabou a jurisdição aqui, é isso que ele tem que fazer. Ah, mas qual é a tua opinião? Eu não vou opinar sobre nada, eu não sou o juiz dessa causa. Eu só sou o juiz para a produção da prova, do ato de produção de prova. É como se fosse uma precatória antecipada de produção de uma determinada prova, pensem assim que fica mais fácil. Sabe quando eu emite uma carta precatória para ouvir uma testemunha só para isso? É isso, o juiz só vai fazer isso, ele não vai entrar no mérito, né? O juiz é deprecado, é claro. Parágrafo 3º. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento. Qualquer prova no mesmo procedimento, ou seja, pode ser uma prova oral, pode ser uma prova pericial, enfim. Desde que relacionado ao mesmo fato, tá? Então, pode ser uma prova oral e uma prova pericial, mas tem que envolver o mesmo fato. Não pode ouvir o Zezinho para uma coisa completamente diversa. Agora, tem uma exceção, salva-se a sua produção conjunta, acarretar excessiva demora. Puta, tem lá um laudo, era uma prova oral e alguém quer fazer um laudo que vai levar um ano. Não dá, excessiva demora, né? Não dá. A produção antecipada de prova, ela tem esse caráter prático, tá, pessoal? Parágrafo 4º. Neste procedimento, não se admitirá defesa nem recurso. Não cabe defesa, não cabe recurso. Porque não tem lide, tá, pessoal? Pensa assim. Salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Então, o juiz indefere a petição inicial. Cabe a grava de instrumento, na minha opinião. Quer dizer, acaba cabendo uma apelação, na verdade, né? Porque é uma sentença. Enfim, tá? Só se admite isso, ou seja, para tutelar o interesse do próprio autor. Agora, citou o réu, não sei o quê, não é defesa. O réu, claro, ele tem o direito de acompanhar. Óbvio. Não é que ele não vá se defender em absoluto. Bom, sobre aquele ponto específico, ele pode se defender, né? Mas eu quero dizer assim, é uma defesa estrito senso sobre o ato de produção de prova. Não é sobre eventual mérito, porque mérito nem existe. Se existir um dia, ele vai se defender na outra ação, tá? E também não cabe recurso, né? Último dispositivo de hoje, 383. Os autos permanecerão em cartório durante o mês, para extração de cópias e certidões pelos interessados. Com a prática eletrônica aí, nem adianta muita coisa, né? Na prática, os juízes arquivam e fim. E fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Então, intima lá o cara. Ó, busca os autos aqui, se forem físicos, né? E é isso. Pessoal, só isso. Um abraço forte e até mais. Tchau, tchau.